Música Sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC Hoje a gente voltou pra casa de viagem E essa guria aqui Preparou um bolo surpresa com a ajuda da Chu E a Paola não sabe Ela reclamou que não teve bolinho Lá no resort Elas fizeram Daqui a pouco a gente mostra pra vocês a reação dela Que ela vai gostar de ter o bolinho dela Uma festita surpresa Uma festita não, é só um bolinho Que a festa foi no resort Leva você, Manu Não, leva você Então vai filmando Vai de frente Tá ao contrário Vira, vira Isso É um bingo, é um bingo É um bingo, é um bingo Amiga, amigui É hora É hora É hora A Fala! 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 Como? Tá combinado desde antes! Eu tava indo naquela hora... Eu tava correndo naquela hora... Eu tava correndo porque eu tava indo... E tu viu eu falando, Manoel? Deixa eu falar! Porque eu falei, meu tio... A minha tia pra ela não vir pra cá, porque a gente tava fazendo bolo A gente tava fazendo bolo essa hora toda Depois tu sai do almoço! Gente! Quando a gente tava no aeroporto Que aí me ligou, aí eu fui lá Pra você não ouvir, aí você falou Muito estranho! Garota, sai pra atender a ligação! Gente, vocês são muito sofridos! E a roça, gente! Primeiro a gente ia fazer as bolinhas, aí não deu Acho que a Ana ficou com perna de mim, porque eu tinha reclamado Que eu não tinha ganhado nem o bolinho Mas já tava armado antes de a gente viajar, garota Ah, isso? É! Antes de viajar a gente falou Eu acho que eu vou fazer... Tá achando que fizeram Porque você ficava antes já É uma safada também Mas a sogra também Eu acho que é Aí ele falou assim... Estou pensando em fazer um bolinho Pra sua tia Adorei, Lobolito Cadê? Eu vou cortar Já? Não vai cortar? Mas tá aí, mais tarde a gente compra Tô com dificuldade Tem cachorro quente, velho Comi lá gosto Ele também fez bocachorro quente Parece tutti frutti, tá vendo? Bota uma bolinha ali que a gente vai comer cachorro quente primeiro Sim! Segura aí, mãe! Aí eu botei o preço Aí eu botei o preço Pra ela vir aí Mas ela não veio Olha que horas que ficou Aí minha mãe mandou... Quer pegar no bolinho da tia parou? Não pode Olha, olha aqui amor, olha aqui Gente, eu tenho brincadeira de fosquim Bota aí, fosquim Miguel, querendo catar Ela bota aqui assim E aí